Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal Rador Tavares. Vou falar pra você o seguinte hoje, é uma dúvida aí, sempre surge. Quando você tira um cabeçote, a camisa tá tipo, igual essa aqui, tipo igual essa. Será que esse motor colou anel? Eu monto o cabeçote, eu tiro o pistão. Então vou falar pra você, quando tiver assim, o motor esquentou, colou anel. Aí tá desse jeito aqui, o motor não tá fumaçando, não tá fazendo barulho, não tá nada, tá normal. Então ele levou um esquente e deu uma arranhada, uma arriscada na camisa, uma azulada na camisa. Então aí, ele azulou de fora a fora aí, ó. Tá vendo aí, azulado de fora a fora. Azulou um pedaço bom, tá que levou um esquente. De cá, de cá, enfim, é aquele azulado que o mecânico desmonta. E vê, tá vendo? Aquilo azulado, ó. Ele não tem, não tem, você passa a mão, tá lisinho, ó. Tá lisinho, lisinho, de fora a fora. Você desce o motor, desce o pistão, faz assim, você arranca o motor, não arranca o pistão, não arranca o pistão, não arranca, arranca não sei o que e tal. Tá desse jeito aí, nessa situação aí, ó. Entendeu? Aqui não tem pedaço de pistão. Adoro, será que isso aqui colou o anel? Eu tiro. Rapaz, já peguei o motor desse jeito aqui, montei sem problema. O carro tá rodando até hoje. Olha, desse jeito aqui, o risco de ter danificado o pistão é grande. Esse pistão aqui, ó. Tá trebando, ó. O risco de ter danificado o pistão é grande. Esse aqui danificou, tá vendo? Danificou. Esse aqui que tá trebando aquela camisa. Tava trabalhando, danificou. Mas e os anéis? Não, os anéis não danificou, foi, ó. É tudo, não colou não, ó. Vendo? Não colou o anel, ó. Vendo? Esquentou, não colou o anel. Por quê? Porque o ponto de fusão do pistão é menor do que o ponto de fusão dos anéis. Então o anel não fundiu, fundiu aqui. Então o ponto de fusão da camisa e o ponto de fusão do anéis é muito maior do que o ponto de fusão do pistão. Entendeu? Aí então com o pistão de alumínio, ele deu problema. Mas ele não deu problema na canaleta, nem no anel. Porque aqui, aqui no topo do pistão aqui, ó. Aqui nesse topo do pistão aqui, nessa parte onde ficam os anéis aqui, ele é mais baixo. Entendeu? É menor, assim. Agora aqui, ó, a saia do pistão é maior. Então aqui pega muito pertinho pra não bater saia. Então aqui o motor não pode esquentar por causa da saia. Mas ele esquentou, deu aquela azulada, não tem pedaço de pistão, não ficou, porque o ponto de fusão da camisa é maior do que o do pistão. O ponto de fusão do anel é maior. Então o que acontece? Aí, você vai ter um pistão danificado. Porém o motor não tá batendo. Tá com azulado na camisa, mas o motor não tá batendo, não tá soltando fumaça na coisa, não tá esquentando da nada. Esse motor roda? Roda. Então quando você pegar o motor daquele jeito ali, se o cara não quiser fazer e tal e tal, não quiser desmontar, ele roda. Então se derreteu o pistão, não tá baixando óleo, não tá fumaçando. Entendeu? Tá só aquela rajada ali. Ali significa que não colou o anel. Aquela rajada ali não colou o anel. Não colou em alguns casos, mas em alguns casos cola. Tô falando que toda vez que raja ali, ele não cola o anel não. Porque em alguns casos cola. Quando ele cola o anel, aí o motor fica batendo e ele fica soltando fumaça pelo gargado. Se o motor não tá batendo, nem tá soltando fumaça pelo gargado. Entendeu? Mas só tá rajada ali. Então significa que tá danificado o pistão, mas esse motor ainda roda. Entendeu? Porque a camisa não tá danificada, ela só tá rajada, não tá escoriação. Soltou pedaço do pistão e tá grudado lá, nem do anel, então esse motor vai rodar. Então risca, agora risca assim. Agora se ele já estiver batendo, batendo saia, aí soltando fumaça pelo gargalho, aí não adianta. Ele colou o anel, aí tem que montar. Mas não tá soltando, não tá batendo saia, o motor não tá batendo saia. Esse motor não tá, faltou água, você colocou água. Mas ele queimou a junta o cabeçote. Aí você arranca, mas não tinha nada. Tinha problema, não tinha nada. Não tinha barulho, não tinha fumaça, gargalho, não tinha nada. Aí você resolveu o problema do vazamento, trocou a junta o cabeçote. Resolveu o problema do vazamento, só que a junta o cabeçote tá queimada, você teve que arrancar o cabeçote. Entendeu? Agora o motor não tá esquentando, não falta água, não tá rodando com água. Mas tá esquentando e a junta é queimada. Aí você vai tirar a junta queimada. Aí você olha lá, tá rajado. Tá rajado lá a camisa. Mas e aí, arranca a camisa, arranca o pistão. Isso aqui é a ideia que eu tô dando aqui. Então é a experiência que a gente vai passando. Não esquece o likezão de vocês e se inscrever aqui no canal não. Tem dica toda hora aqui. Aí pessoal, é o seguinte. Tá daquele jeito ali? Camisa tá daquele jeito? Tá dormindo num fumaça, baixa óleo, nem nada. Não tá batendo pistão, nem nada. Só tá com essa rajada aqui. Como é que é? O desmonto motor? Aí é o seguinte. Se ele não tá fumaçando, não tá rajando, não tá batendo nada, não tá nada. Só porque ele levou isso aqui, troca o cabeçote, vai rodar. Entendeu? Entendeu o que é? Aí você vai rodar. Por quê? Porque quando chegar a hora de fazer o motor, você já vai fazer o motor completo. Pronto. Desse jeito aí você vai ver. Entendeu como é que é? Porque não cola o anel. Porque das vezes não cola. Só cola o anel e se ficar batendo e soltando fumaça no gargalho. O motor não tá batendo, nem tá soltando fumaça pelo gargalho, nem tá esquento. Só tá com essa rajada. Aí eu tive experiência. Já montei muitos e tá rodando. Entendeu? Então aí fica o seu critério. Não tô mandando você fazer gambiarra não. Porque aqui a gente tá dentro da cidade, tá no recurso, a gente faz gambiarra. Quando você estiver lá no meio do mato, olha lá. Ah, aquele mecante fala. Ah, aqui tem que desmanchar tudo, não presta, não presta. Não. Não é assim. Se você tá fora do recurso, não tem jeito, monta o seu motor, vai embora. Entendeu? Monta o seu motor e vem embora. Aí aqui, se deu problema aqui, no recurso. Aqui no recurso é que você vai arrumar. Se der problema. Mas se não der, você pode rodar. Porque eu já fui lá destravar o motor de Scania. Desfundiu, vira brequinho. Fui lá, fundiu assim. Ele soldou um pedaço da bronzina e não vira brequinho. Aí o motor travou. Fui lá, tirei o mancal central. Mancal, acho que foi o quarto, mancal quinto. Aí o pedaço de sorda lá fundido da bronzina. Botei outra bronzina, arranquei o pedaço da sorda lá, deu uma lixadinha. O cara tá rodando. Chegou na casa dele e falou, e aí, o que eu faço? Como é que é? Tá bom o motor? Tá, então vai rodar. Então isso acontece. Várias vezes, muitas vezes acontece. Então às vezes você desmancha o motor, aí ainda não tava na hora de você fazer o motor. Você vai gastar meio mundo de dinheiro aí. E às vezes não tinha essa necessidade. Entendeu? Às vezes você faz o motor com o maior cuidado, o motor não roda nada e funde. Antes se tivesse deixado ele e estava. Então é, 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 você, entendeu? Então se não tá batendo, se não tá fumaçando, se não tá nada, só rajado, monta esse motor pra rodar. Falou, tudo de bom pra vocês, tamo junto nas estradas.